Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fala galerinha, tudo bem? No vídeo de hoje vamos jogar MOISETI! Gente, hoje vamos ter um desafio muito legal aqui na MOISETI, que é o desafio da corrida, a corrida mais doida que existe nesse mundo é a corrida MOISETI, certo Ju? Certo! Gente, e a MOISETI está treinando, ela está fazendo o quê? Já está treinando corrida, gente? Já está treinando para ficar fortinho! Eita, gente! Bom, o desafio é assim, a Ju vai jogar três partidas e o tio vai jogar três, aquele que vencer ganha uma barra de chocolate branco! Nossa, deu até vontade agora a gente comer chocolate, gente! Certo esse desafio, Ju? Certo! Você aceita? Sim! Então vamos, ela continua treinando, gente, está pulando uma cordinha para ficar fortinha, né? Está pulando, está pulando, não sei quantos pulos ela está dando, gente! E a Ju vai começar esse desafio, gente! Sim, bora lá! Vamos procurar o joguinho da corrida aqui! Cadê? Está ali, está ali, achei! Pronto, e a Ju vai iniciar, a Ju vai jogar três vezes em seguida, bora lá, Ju? Vamos! Gol! Vou subir aqui em cima que é mais fácil, tem um bichinho na minha cola! Está na cola, hein, Ju! Eita, nossa! Mas vai sair agora, hein! Vai embora! Eita! Nossa! Bichinho ficou para trás, gente! Olha! Gente, para quem vocês estão forçando nessa corrida? Para a Ju ou para o tio Flávio, gente? Comenta aí! Ou vocês querem que dê empate? Se der empate, o que acontece, Ju? Divide a barra de chocolate! Dividimos a barra de chocolate! Joguei uma casca de banana ali, casca de paixana! Eita! Eita! Está tirando onda ainda, gente! Primeira vitória da Ju, gente! Tirou onda! 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 Segundo round! Gol! Vamos lá! Vou aqui em cima de novo porque é o mesmo mapa! E eu gosto desse mapa! Ele é muito fácil! Até agora ninguém foi aqui em cima! O cabeçudinho tentou subir pelo lado errado! Ele não conseguiu, né? Aham! Nossa! Eu não sei como essas terras estão voando! Gente! A Ju acho que vai ganhar de novo, galerinha! Não estou vendo ninguém atrás dela, ó! Muito fácil! Eita! Eu vou esperar! Está tirando onda ainda, gente! Olha! Eita, Ju! Nossa! Bora lá! Bora! Deu chance, hein? Corre! Corre! Ainda ficou em primeiro? Aham! Nossa! Isso! Foi por pouco! Vai brincar! Fica brincando que tu perde! Aí o tio Flávio ganha! Gol! Última partida da Ju, gente! Ele já venceu duas! Se ela vencer três, eu vou ter que vencer as três também para conseguir no mínimo empatar, gente! Empatar! Eita! Bem na frente, hein, Ju! Aham! Com certeza vai ganhar de novo! E é o mesmo mapa! Eu joguei três partidas no mesmo mapa! Eita! Ixi! É! Não tem ninguém perto da Ju, não! Aê! Olha! Tirei onda linda, gente! Aê! Três vitórias! Três vitórias da Ju, galerinha! Sim! Agora eu vou começar! Eu tenho que vencer três, hein? Vamos embora! Vamos embora, gente! Opa! Sai bem! Sai bem! Eita! Não consegui subir para cima, gente! Ah! Eu vou para baixo mesmo! Eu vou para baixo mesmo! Todo mundo caiu também! Porque... Já venceu! Já vou vencer mais uma! Aê! Primeira vitória, hein, gente! Falta duas! Falta duas! Eu sei que vamos dividir a barra de chocolate! Será, gente? Eita! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eita! Tá todo mundo junto comigo! Eu tenho que me livrar deles, gente! Aí! Eita! Caiu todo mundo lá embaixo! Tomei poeira essa moezinha! Tô comendo... Amando o nome dela, Ju! É Amanda! Deixei Amanda! Mas a Alissa tá pra lá! Ela tá na frente! Tá não! Ela tá pra trás! Ah! Tá! Eu tô na frente ainda! Peguei mais um poder! Ela tá! Mas eu nem vou precisar usar esse poder! Porque eu já vou vencer! Olha aí! Ah! Usei a velocidade! Nossa! Acabei que eu usei a velocidade no finalzinho! Parece que eu tava adivinhando, gente! Nossa! Bora lá! Bora lá! A última partida do Tio Flávio! Se eu vencer, já é Elvis! Vai ficar empatado! E vou comer metade da barra de chocolate, gente! E eu comer também! Eita! Não! E passaram na minha frente, hein! Passaram na minha frente! Isso não pode! Eita! Dudinha caiu lá embaixo! Acho que é a Lara! Ela tá na minha frente, Ju! Ixi! Eu não posso jogar nenhum poder nela! Tá pra trás! Ela tá na frente aqui, ó! O nomezinho apareceu ali na... Vixe! Agora, hein! Eu vou ter que jogar o poder dela no último minuto aí, ó! Vou ter que jogar agora, agora, agora! Deu certo! Deu certo! Aê! Foi! Campeão também, Ju! Ficou 3 a 3, galerinha! E aí, gente! Gostaram do nosso desafio de hoje? Foi legal? Então, já deixa aquele like, 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 like! Deu? Like! Deu seu like! Não esquece, viu, galerinha! Desafio bem legal! Agora nós vamos dividir o melhor, que é o prêmio, né? É! Que é aquela super barra de chocolate lá! Certo, pessoal? Certo! Então, se gostaram, deixa like, se inscreve no canal! É de graça, você não paga nada, beleza? E tchau! Tchau!